Música Estas são as imagens que temos de Santo Antônio. Um dos santos mais populares do Brasil morreu num dia 13 de junho, na data em que ele é celebrado. Os restos mortais estão na cidade de Pado, na Itália. Mas será que as imagens são fiéis ao verdadeiro rosto de Santo Antônio? Para tirar a dúvida, o Museu de Antropologia da Universidade de Pado contratou um brasileiro, o designer gráfico Cícero Moraes. O convite veio depois que Cícero exibiu seus trabalhos sobre reconstrução facial digital num congresso em Curitiba. Da Itália vieram imagens do crânio retirado do túmulo de Santo Antônio, em 1981. Mas Cícero não sabia que era um dos santos. Simplesmente eles falaram que estava relacionado à história italiana, mas não falaram de quem se tratava. No caso, era um branco, de uma faixa etária de 30 a 40 anos e um homem. Programas de computador desenvolvidos no Brasil calcularam a quantidade de músculos de pele que a pessoa teria. É uma massinha de modelar digital e aqui nós vemos todas as cartilagens, a orelha, o nariz, a espessura dos lábios, a altura dos lábios. Tudo isso a gente sempre tem que respeitar dicas que os ossos dão para a gente. Nós estamos chegando de 89% a 92% de sucesso nas reconstruções que nós fazemos. Depois de pronto, o modelo do computador foi levado para uma impressora em três dimensões, que esculpiu a figura em 1.500 camadas de gesso. Todo o processo de impressão em 3D demora mais de 10 horas. Agora o trabalho está na fase final, que é a limpeza. Temos aí revelado o novo Santo Antônio, então, o pai da criança. Maravilha. O busto ainda passou pelo forno, para retirar a umidade e pela aplicação de verniz. Essa peça vai ser enviada à Itália e nos dias das festividades do Santo Antônio vai ser entregue para a comunidade de Pado que eles apreciarem o Santo em 3D. A face mais coerente possível com o que ele era em vida. Mas antes dos italianos conhecerem a verdadeira face do Santo, levamos o trabalho para as fiéis. E aí, gostava? Muito. Diferente daquilo que vocês imaginavam? Não precisa ser queimada de vista. Não é. A gente estava percebendo que ele é um homem assim, bem comum, bem do povo. E ele sempre quis mesmo deixar essa mensagem para a gente, de amor, de humildade, de bem.